Vou comentar com você nesse vídeo um pouco sobre o comportamento do técnico Abel Ferreira, que foi mal para mim nessa partida contra o São Paulo. Foi mal na escalação, foi mal também nas substituições e foi mal na entrevista coletiva. Abel Ferreira é um gigante, é o maior técnico do Palmeiras na história. Você pode me xingar aí, você pode me detonar nos comentários, mas você precisa se lembrar de quantas vezes eu defendi o Abel Ferreira. Fora a comunidade Alviverde, fora os torcedores do Palmeiras, você pode ter certeza, não tem ninguém nesse país que defendeu mais o Abel do que eu. E eu o defendi inclusive nos momentos muito complicados. Para você ter uma noção, eu perdi amizades por causa dessas defesas que eu sempre fiz ao Abel. Eu perdi amizades, não estou falando de amizade, sabe, de rede social, estou falando de amizade com jornalistas importantes, de me encontrar com esses jornalistas, sabe, poder tomar uma cerveja com esses jornalistas, poder ter uma conversa e tal, eu perdi amizades nesse meio, por defesa ao Abel Ferreira, tá? E em nenhum momento eu me arrependo disso. Que de fato, quando ele era maltratado aí por alguns jornalistas importantes aqui do país, né, eu achava que havia uma certa injustiça nisso. Então eu sou um defensor do Abel sim, sempre fui, mas eu não sou aqui um baba-ovo do Abel Ferreira, né. E acho que na verdade, quando ele merece ser elogiado, tem de ser elogiado, quando ele é criticado de forma injusta, ele precisa ser defendido, tá? E quando ele erra, ele precisa também ser criticado, ok? Então, vamos lá. Quanto ao jogo, evidentemente, e aí a gente também tem que criticar a própria gestão do Palmeiras. Quanto ao jogo, precisamos falar que, do ponto de vista da intenção dentro de campo, a gente via um Palmeiras se projetando muito mais para tentar vencer o jogo do que o São Paulo. E isso, na minha opinião, ainda é uma diferença do técnico do Palmeiras em relação ao técnico do São Paulo. O técnico do Palmeiras parecia sentir muito menos essa final do que o técnico São Paulino, o que é absolutamente natural em virtude das inúmeras conquistas do Abel Ferreira e também em virtude de que o Carpini é um técnico novo ainda, não somente no São Paulo, como novo no próprio futebol, né. E, evidentemente, que não tem nem 10% das conquistas do técnico Alviverde. Absolutamente natural, portanto. O Palmeiras vai a campo, gente, com uma linha de três com o Rocha, o Gomes e o Murilo. E a questão que você coloca aqui é o seguinte, né, não tem Luan, né, não teve Luan nesse jogo aí, o Palmeiras não foi com o Luan, não foi que, enfim, o Luan poderia ir também com o Naves, poderia ir, enfim, o Palmeiras foi com esses três zagueiros aí, ok? O Rocha, no papel de zagueiro, é um erro, ok? É um erro. E se o Abel gosta de utilizar três zagueiros, por que o Palmeiras não tem outro zagueiro? Por que o Palmeiras não vai no mercado para buscar um outro zagueiro? Se você tem garotos da base que não são bancados, né, um outro zagueiro aí que já não tem importância, que não é visto com tanta importância pelo técnico, por que o Palmeiras não vai no mercado para buscar um zagueiro? O Rocha estava jogando essa partida ali, como terceiro zagueiro, porque, na verdade, o Palmeiras não tem outro zagueiro. E não tem outro zagueiro porque a gestão do Verdão não foi ao mercado, tá? para fazer essa contratação, tá? Então aí, veja, nessa linha de três aí, portanto, tem um erro que não é do Abel. Acho que é da gestão do Verdão. Aí você tem uma linha com o Mike, Rios, Zé Rafael e o Piqueires. Sinceramente, eu acho o seguinte, embora é muito reserva do Zé Rafael, o Aníbal Moreno, eu acho que o Aníbal Moreno tinha que jogar esse jogo. Tinha que jogar essa partida. Tinha que estar nessa partida no lugar, por exemplo, do Rios, né? Mas tudo bem, dá para entender isso aí. O Mike é aquela velha ideia do Abel, né? De colocar esses dois jogadores aí em campo. Precisamos combinar que o Mike até que fez uma boa partida, a despeito de ter perdido aquele gol na cara, né? Ok. Piqueires não tem jeito, é o cara ali. Agora, a presença do Piqueires ali, e durante, inclusive, até o final do jogo, considerando que ele atua como ala, a gente precisa pensar, questionar aqui, o que foi essa contratação do Palmeiras, do Caio Paulista, né? É um jogador tipicamente que não tem nada a ver com o Abel. Se você está achando que ele foi contratado porque, provavelmente, o Piqueires vai sair, você precisa entender que esse jogador não tem nada a ver com o que, em tese, gosta o Abel. E quando alguém fala que o Abel que o indicou, eu não consigo entender. Porque nessa partida, quando as coisas não estavam funcionando, o técnico do Palmeiras poderia perfeitamente utilizar-se desse jogador para entrar no segundo tempo no lugar do Piqueires. Ou então, ele poderia perfeitamente utilizar-se desse jogador para tirar o super bancado Rony e colocar o Caio Paulista ali um pouco mais à frente. No São Paulo, ele se notabilizava, sobretudo, como esse lateral que, quando ia à frente, quando estava jogando no ataque, ele conseguia render. Quando ele estava defendendo o corredor lateral defensivo, ele não conseguia entregar os mesmos resultados. Ou seja, é um jogador talhado para o ataque, de tal sorte que ele poderia perfeitamente entrar no lugar do Rony no segundo tempo, ou do Piqueires. Mas a ausência dessa substituição, o fato do Abel não fazer essa substituição, não chama atenção para o erro dessa contratação. O Palmeiras gastou aí muito dinheiro, 3,5 milhões de euros ou dólares, agora não me vem aqui a cabeça, para um jogador que muitos estão felizes, dão um chapéu no rival, grande merda. O fato é que esse jogador não entrou em campo em nenhum momento e isso mostra a validade da contratação do Caio Paulista. Não deveria realmente... Porque assim, se você traz o Caio, beleza, desde que contrate outros também. Agora, contratar um Caio e o Bruno Rodrigues, que atuou em virtude de estar lesionado, também significa que o Palmeiras tem que trazer outros jogadores. Porque esses dois jogadores chegam com uma aposta. Chegam com uma aposta para o Palmeiras. Então, o Palmeiras, além das apostas, o Lázaro também é uma aposta. Pode ser muito importante? Pode, mas é aposta também. Tem de contratar também outros jogadores. E isso não está acontecendo. Gestão errada. E se o Abel indicou mesmo o Caio Paulista, ele também está errado nesse sentido aí. Rafael Veiga e o Rony ali no ataque. O Rony realmente não dá para aceitar. Não dá para aceitar esse jogador. Não dá. Como titular do Palmeiras absoluto. E não sai do jogo. Fica a partida inteira e não sai do jogo. Em nenhum momento. Não tem como dizer. Aí ele tira o Flaco Lopes. O grande erro da Bela, na minha opinião, foi ainda maior do que a escalação. Provavelmente foi a retirada do Flaco Lopes da partida. Um jogador que estava mandando muito bem. Provavelmente por raiva do jogador. Ele tirou o jogador por bronca do jogador. Depois que o jogador perde um gol ali, que na minha opinião não perdeu o gol, o cara praticamente estica completamente o corpo para chegar na bola. O técnico do Palmeiras faz crítica ao jogador por ter perdido esse gol. É inacreditável, gente. Ele não criticou o Mike, que perdeu um gol na cara. Ele não criticou o Rony em nenhum momento, que foi inexistente nesse jogo. Ele não criticou os cobradores de pênaltis do Palmeiras, novamente, horrorosos. Ele não criticou o goleiro dele. E ele talvez não tivesse de criticar nenhum desses jogadores. Porque o técnico Abel Ferreira é um técnico lúcido, que não tem o costume de criticar um jogador específico. Então, veja, quando ele faz esse tipo de coisa com o jogador argentino, ele praticamente se abrasileiriza como nunca o fez na carreira. Era como se fosse um técnico brasileiro desses piores que a gente tem aqui no Brasil, que sempre joga responsabilidade para um ou outro jogador. Era o que o Senna fazia no São Paulo. E ele jogar a responsabilidade, chamar a atenção para o único jogador que ele critica na entrevista é o Flaco Lopes. O Abel foi no mínimo indelicado. No mínimo indelicado com o jogador que tem sim entregado para o Palmeiras naquilo que ele é, naquilo que se espera dele ultimamente. Desde o começo não está entregando tudo. Desde o começo o jogador viveu um inferno no Palmeiras. Essa é a verdade. Porque em nenhum momento, desde que ele chegou, em nenhum momento o técnico teve simpatia por ele. E ele está conseguindo fazer seus gols. Quando o Palmeiras joga mal, ele vai lá e faz seus gols. Quando o Palmeiras joga bem, ele vai lá e faz seus gols. Ultimamente, ele faz os seus gols e não teve o menor sentido essa alteração aos 16 minutos do segundo tempo. Não teve o menor. E foi por bronca do técnico que ele é a ser um jogador. O que ele espera desse atleta, ele não espera, por exemplo, do possante Rony, jogador que há muito tempo não faz uma partida que presta no Palmeiras. Então, infelizmente, a lamentável atitude do Abel é indefensável. Não tem como defender. Pode me detonar aí. Não tem nenhum problema, não. Mas é indefensável o que fez o Abel em relação ao jogador argentino. Ok? Então, se o Palmeiras, de fato, se o técnico, a comissão técnica do Palmeiras, de fato, tem essa percepção sobre o que é o jogador, negocie, meu irmão. Pra que ficar com um jogador desse? Pode ganhar um bom dinheiro. Pode até recuperar o seu dinheiro aí negociando esse jogador. Porque o técnico, claramente, não vai com a cara dele. Não gosta dele, gente. Não é possível. Não é possível. Eu tô, até agora, assustado, sabe? Completamente assombrado com essa atitude do Abel Ferreira. Como ele pode fazer um negócio desse, gente? A gente tá falando de uma derrota numa final. O Palmeiras perdeu um título. Uma hora dessa, um técnico jamais tem que criticar um jogador. Tá? Se você tem um jogo, um jogo qualquer, ele termina, a equipe pede, o técnico critica um jogador, já é um erro muito grande. Quando ele faz isso numa final e ainda por cima, sem que o jogador, de fato, tenha contribuído para essa derrota, realmente é um negócio que não dá pra acreditar. Então, olha, sinceramente, lamentável, tá? Lamentável, muito lamentável a atitude do Abel Ferreira. Né? Espero que... Ah, depois o jogador mostrou ali e tal que não era bem isso, não sei o que, meu irmão. Você quer que o jogador faça o quê? O jogador é de paz. O jogador, na verdade, é de convivência. Você acha que ele vai pra briga com a comissão técnica do Palmeiras? Você acha que ele vai falar que foi injusto mesmo? Não! Ele vai tentar passar por uns quentes nisso daí. Ele vai tentar falar que tá tudo muito bem, que é assim que funciona mesmo, né? Agora, o papel do técnico do Palmeiras foi um papel de técnico de quinta categoria do futebol brasileiro. De quinta categoria. Ele foi medíocre nessa crítica, tá? Ele foi realmente covarde nessa crítica ao jogador argentino. E se você tá feridinho no seu orgulho porque eu tô criticando o técnico do Palmeiras, lembre-se quem foi que defendeu o técnico do Palmeiras. Quando você não veio no meu vídeo, dar apoio no meu vídeo, quando eu criticava um monte de gente aqui no Brasil pra elogiar o técnico do Palmeiras quando ele era perseguido, quando ele era chamado, por exemplo, de colonizador. Então, se você realmente não veio no meu vídeo me elogiar naquele momento, ficar comigo naquele momento, muito pelo contrário, inclusive, né? Então, neste momento, se você tá me criticando, o problema é seu. Tô nem aí pra sua crítica, tá bom, gente? É isso. Abel errou. Errou durante o jogo, né? Errou muito e errou sobretudo na coletiva quando ele critica o jogador. Agora, ele não errou sozinho, tá? Alguns jogadores também erraram. Os cobradores de pênalti. O goleiro do Palmeiras também errou, tá? E a gestão da dona Leiloca Pereira, como sempre, segue errando, né? Queria ver... Cadê o vídeo dela agora de novo, né? cobrando ali pênalti e tal. Aquela coisa patética essa senhora aí, né? Patética, né?